É muito bom receber as pessoas queridas, né? E deixar tudo arrumadinho para receber as amigas é muito gostoso. Um chá ou lanche da tarde é um clássico para colocar o assunto em dia. E é claro que não pode faltar aquelas comidinhas deliciosas. E é claro que não pode faltar aquelas comidinhas deliciosas.